Música Ontem foi o show do Scorpion, minha voz não tá muito boa Eu vim de moto, meu óculos destruiu, então eu tô chegando mais ou menos Tá meio tenso esse começo de palestra Então, eu fiz esses slides meio que em cima da hora, antes de ontem Eu queria mostrar um pouco de código, mas só pra explicar Eu trabalho na LocalWeb Na LocalWeb a gente teve uma funcionalidade que a gente tem que fazer pra monitorar Todas as máquinas que a gente instala, máquinas de cliente e tal Esse é o motivo pelo qual a gente resolveu fazer, usar XMPP A gente tem esse quinqualhão de máquinas lá E a gente precisava monitorar, saber como é que tá a memória, como é que tá a CPU Pra gente poder ter uma ideia de como que tá o parque de máquinas também Pra mostrar pro cliente como é que faz gráfico, gera gráfico e tal Pra isso, a gente criou esse cara aqui, que é o LilaServer Ele é escrito em Python Não tem nada a ver com Ruby, nem com... Até com XMPP até tem, mas... A ideia é que esse cara aqui agrega todas as informações de máquinas Informação de CPU, memória e tal E ele dá uma API de XMPP pra gente Então eu ia ter que escrever esse cara pra consumir essa API de XMPP E ter ideia de como que tá a porcentagem das máquinas, né Aí eu comecei esse trabalho de XMPP aí A ideia do Lila é, ele manda os eventos de XMPP Aí a gente definiu uma estrutura Todos os eventos deles são enviados via JSON Falei, então beleza, vamos usar XMPP porque a gente pode ter mais ideia de presença A gente ganha dedicação, a gente ganha um monte de coisa diferente XMPP parece uma boa ideia Aí eu falei, pô, legal, vou ter que implementar uma coisa pra consumir, né Quando eu vou fazer Dimunzinho, assim, que não é aplicação web Eu curto fazer em Python, eu gosto de fazer em Python esse tipo de coisa Aí eu falei, pô, será que eu uso Python pra fazer esse tipo, esse Dimunzinho, né Falei, pô, vou aproveitar Já que eu não, não tinha mexido, não mexo tanto com Ruby pra fazer Dimunzinho É bem, não, acho que a única coisa que eu fiz em Ruby que é o Dimunzinho é o Weird O bot do canal lá que vocês devem conhecer Sei lá, vocês não conhecem, acessem o IRC do Google XP, tem um bot chato pra caramba Que fica atrolando todo mundo lá Esse botzinho escrito em Ruby Aí eu fui pesquisar um pouco sobre XMPP E o que eu encontrei foi esse Bladder Ele era um XMPP aleatório, mas com um DSL bonitinho Aí ele entrou pra sala de Herschel aqui Pra quem viu na RubyConf, eles apresentaram, viram uma palestra sobre Se eu não me engano, call center, não Ou era... A parte de ligação que teve na RubyConf Era da sala de Herschel e eu descobri depois que eles estavam lá Mas aí entrou pra fundação no Bladder É uma DSL bem legalzinha pra XMPP Aí ele cai naquele começo Como quem tá acostumado a saber em Python Você tem uma estrutura que a galera costuma seguir SRC, lá, dentro da SRC tem uma determinada coisa E o Python tem aquele esquema de namespace Aí eu falei Eu não queria deixar o Ruby Python usado, né? Aí você organiza, tipo, estilo Gen Aí eu vou fazer um lib e tal Aí eu fiz a minha organização lá, meio estilo Gen Mais ou menos, eu não queria deixar com carona de Gen também Mas depois eu ia ter que começar a fazer o... Deixa eu transformar num Demon, né? Não aquele Demon, mas... É... Eu tive que fazer o esquema pra ele ficar fora, assim Ficar no sistema de processo e tal Aí, procurando de como fazer o Demon Eu encontrei o... DemonKit É... Pra quem não conhece o DemonKit A ideia dele é... Ela é uma Gen Que tem um gerador Pra você gerar esquema de Demon Então ele gera uma estruturinha Meio Rails-like, assim Pra você poder fazer A ideia da estrutura é isso daqui Ele gera Pasta Beam Pasta Config Pasta Leaf LibExec É... Aí o LibExec O Bean chama o LibExec Ele já... Já deixa tudo bonitinho O esquema de Required Tem test Script Console É muito legal também Porque ele dá um script de console Já faz Required Tudo que você precisa Pra você fazer uns testezinhos Pode usar spec E gerar pasta spec E tal É um esquema bem legal E ele tem um... Um exporter já pra gente do MPP Então você dá um DemonKit Pass Menos It Ele já gera um esquema com Bladder Eu achei meio cagado assim O que ele gera Doblada em si Mas você pode tipo Rancar o dele e colocar o seu Vou dar um exemplo depois No final É... Só... Só no slide Meio scumbag Mas... É... Essas são algumas vantagens legais Do... Do DemonKit É... Se você quiser Ele pode lançar os seus logs Diretamente com o Syslog Ele tem suporte a isso já Com uma configuraçãozinha Os seus logs estão no Syslog A estrutura bem definida Que é uma coisa que a gente preza No Rails inclusive Você pega uma aplicação Rails Você sabe que vai ter uma determinada estrutura Mesmo com o cara edição em pastas novas e tal Mas você sabe que vai ter config ou não config O script Rails existe Então coisas desse tipo É legal Tem uma estrutura bem definida O... Tem como o DemonKit traz isso O script console que eu comentei Parece beijo Mas é legal Você vai testar uma coisa nova Você abre e ele está todos os seus requires bonitinhos Lá das libres que você precisa É... Facilidade de start-stop Você tem um Demon novo Você vai lá Vim Nome do seu bot Start, por exemplo E ele já starta com o Demon Ou você dá um run Ele starta Ele deixa os logs rodando no sdout É... Isso é bem legal Também ajuda E tem environment Tem environment de test Environment de development Production Isso reflete nos logs Reflete nas configurações No mesmo esquema do Rails Então esse cara aqui Ajudou bastante Até porque Quando eu tinha feito a minha primeira estrutura Era parecida com ela Mas já não tinha o DemonKit Ele tem que trabalhar no DemonKit sozinho E tal Então é... Recomendo para quem for fazer um Demonzinho novo Use o DemonKit que vale a pena Mesmo que você não use as estruturas pré-prontas dele Gera no DemonKit E começa a usar de lá Daí para frente É bem útil É... Então Eu fui brincar com o XMPP Então Para brincar com o XMPP Eu preciso de um Ejaberzena Na verdade eu preciso de um DIMO de Jaber Pode ser JaberD E tem uns 500 Outras implementações Eu escolhi JaberD Porque estava mais fácil de instalar Para quem não conhece O JaberD é uma implementação em yearlang De... De Jaber Bem utilizado O Google utilizou no começo do Gmail Agora eles tem que ficar com a própria solução deles lá Mas muita gente usa JaberD Acho que é um dos mais usados Na local web a gente usa também É... Para quem instalou o EjaberD É... Ele dá essa... Essa command line aqui EjaberDctl Ah... Aí você só... Só para... Ele tinha que passar o menos ou menos node Porque ele não definiu o node sozinho No meu caso né Aí você dá um register Nome do usuário Esse aqui é o seu... É... Seu host E a senha Aqui você coloca uma senha bem segura É... Com certeza vocês não vão ver Ou vocês estão vendo É... Esse aqui está meio zoado É... Preconceito galera Mas ó... Vai cara Chora não É... Então... É... Eu fiz dois... Esses dois colinhosinhos Para o pessoal conseguir olhar para cá É... Esse daqui só não Só dois exemplos de como... Como fazer os dois batidinhos conversarem Você dá um repare no Blender Client Setup Você passa... Usuário contra o seu host No meu caso aqui localhost né Sua senha Da... Eu defini um usuário novo Que é o qual eu vou enviar aqui Então... Pega o GID dele Pega o... O nome do usuário Ele tem down Aí o... Você... Aí isso aqui é só para ficar Vou... Um tentar adicionar o outro Ele já dá prove na hora Para você não ter problema de... Não estar na lista de contatos e tal É... E aí... Ele pergunta Se você receber um chat Você devolve o... O bar Com respostas E o que o cara te enviou É só um... Um bot de eco Para você ter certeza que o Dan está se comunicando né Ah... Aí esse daqui é o RenRain E quando... Quando sobe o bot Ele executa uma determinada ação Então ele só fala que ele está conectado E o GID do Japper E... Subscrebe né Eles fazem o... A conexão de amigo E... Escreve pro stream o request Depois ele só manda uma mensagem Então eu fiz a mesma coisa pra cá Esse aqui é o One Ring To Rule The Mall Quem fala é o Sauron E o... Eu só mando o teste Aí com isso daí Eu executei no... 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 Dois no terminal Um do lado do outro Aí você vê um conectado com o GID Esse aqui é o... O resource Não sei se vocês sabem Mas o... O XMPP Inclusive no Gmail Essas coisas você pode colocar por exemplo É... Potrix.gmail.com Barra o resource Então por exemplo Eu posso ter... Eu posso estar conectado em... Sei lá... Três XMPPs Um no trabalho Um em casa e um no celular Mudando o resource Então todos os meus amigos poderiam falar assim Ah... Ele está conectado no celular direto Então se você tiver esse barra O mobile lá Que você tivesse colocado Você conseguiria descobrir onde eu estou conectado Esse daqui como eu não coloquei nada Ele já era sozinho Essa coisa do XMPP Aí quando eu subi os dois Um mandou mensagem para o outro Bonitinho E com um código simplão Na DCL legal Então isso é legal dublado Ah... Que legal É... Aí no fim das contas Tudo aquilo que eu tive que fazer É... Se resumiu a coisa simples assim Fiz o... O esquema O... 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 Calma aí, cara O Hugo Vira a câmera ao contrário No... Tá, então... Continuando... O... Vericruir no bleder Subiu o Dmon Kit É... Isso daqui é só para rodar o Dmon Kit Você pode voltar um bloco e... Vixe! Vixe! Nossa! Boa! Foi feita a pança! Opa! Estou precisando de uma surda. Aqui, se você quiser, você pode dar trap nos tipos de... Fomandos? Não, é... Signals. Signals. Boa! Você pode pegar os tipos de signal aqui e dar trap. Só passar um doco aqui e retrata. No próprio exemplo de Monkit, ele dá uns exemplos. Eu tirei porque ia ficar muito grande no slide. Só gerei a configuração. Peguei a configuraçãozinha. Fiz o setup que eu tinha mostrado naquele outro exemplo. Quando ele começar, ele só dá um logzinho. Esse daqui vai... Quando você usa de Monkit log, você é configurando, ele só dá o log direto. E isso daqui. Como eu tinha que monitorar no meu caso, aquela aplicação que eu tinha falado pra vocês, que é o Lila Server, ele sempre manda JSON. Então, pra cada mensagem nova que chegar, eu chamo esse message dealer aqui e valido a mensagem. Aí, dentro da minha... Aqui tem uma classezinha bonitinha e tal. Aí lá eu posso validar qualquer tipo de mensagem, esquecer menos dados que eu tenho e tal. O legal é que a interface XMPP ficou tudo nisso daqui. Simplizinha, DCL legal, e deu problema, ele só loga a mensagem. Pra ter uma ideia das mensagens... Agora dá pra ver... Pra ter uma ideia das mensagens, o Lila que a gente tava... Estou vendo um pacote à toa, né? Esse daqui eu peguei do log, do log de mensagens que o XMPP tava consumindo. Esse é o esquema de mensagens que tá recebendo das máquinas internas. E... Eu peguei... Eu dei um grep nesse vlog que a gente tá mandando, só pra ter uma ideia. Ó... Isso aqui são 69 mensagens por segundo. Então, é... A única quantidade de mensagens considerável pra receber assim, né? Tá com bastante coisa o log, e cresce gigante... Fica gigante rapidinho. É... Isso é uma coisa triste. Foi colocar... Colocar em produção esse negócio e descobrir que... Que tem um memory leak tenso, no Ruby 1.9.2 usando o Bladder. O que você não usou no 9.3? Você vai ver o próximo slide. É... É... A gente tá... Eu coloquei... Pra explicar mais... A nossa outra aplicação tava usando o 9.2. Então, como ele tava feito depois no mesmo servidor, aí ele acabou entrando com o 9.2. Mas a gente já sabia que... Que com o 9.3 era bem melhor o Bladder. Eu acho que... Algumas das seções nativas. Ele usa no Kogiri... E... Event Machine. São as duas... As duas que tem seções nativas. Alguma coisa tá gerando um memory leak. Então... O 9.2 é a tristeza. Dá só pra ter uma ideia. Aqui é a nossa maquininha. Tem 24 fucking GVs, cara. De memória. E... Aqui o Ruby consumiram 93% desses 24 GVs. Ó... Uma bosta ali. De memória. De memória. Então... Chegou a dar memo... Out of memory. Exceptive. Começou a matar processo. E caiu... Coisa linda. Enfim... O que importa é que o... O 9.3 vitorioso... Se você testar no 9.3... Era... Se você testar no 9.2, 9.3... Ver a memória subindo... O 9.3 estável pra caramba. É... Então... Fica aí a dica. Use o 9.3. É... Pro resto tava funcionando bem o 9.2. Mas pra esse cara aqui não é muito legal não. Então... Bem... É isso aí. Deve ser perguntas não obrigada. Mas se tiver... Se tiver perguntas aí pode falar. É legal. Margei pro Chilio MPP. O... Essa biblioteca que você usou ela tem alguma... Coisa específica pra você lidar com aquela ideia de comandos? Que nem a gente tem no... No IRC lá do grupo? Ou você tem que fazer o parsing da mensagem do mesmo jeito? Não. Ele é só pra Chilio MPP... Ele é bem feito pra fazer bots. Ele é feito pra fazer... Lidar com a Chilio MPP. Ah. Então o que ele te dá é... Suporte a mensagem. Suporte a conexão. Algumas coisas de... Adicionar usuário. Remover usuário. É... Assim... Valeria a pena se for fazer bots. Criar uma link em cima desse cara pra fazer bots. Aí... Acho que teria mais esse tipo de comando e tal. Legal. Algumas perguntas aí? O 192, que patch que vocês estavam usando depois desse nome ali? Você sabe? Não lembro, cara. Eu lembro que era o... Acho que era o último patch do 192. Não lembro qual que era o P, mas... Mas aí depois que vocês colocaram o 193, qual que é o consumo de memória? 0.5... No máximo... Quando tava com muita mensagem chegava tipo 3%. É... É ridículo. É ridículo. Ah, é... É ridículo, né, velho. Qualquer momento pode surgir um link. É... É meio... Foi meio triste isso aí, cara. Pessoal chorando, desespero. Quase que você reescreveu o Python. Quase que eu reescrevi o Python. É, então. Olha, o 193 resolveu. A gente já tinha visto. A gente já fez uns testes com o 192, né? E nas primeiras... A gente fazia esses dois patchinhos de conversarem. Você ligava um bot e ligava o outro. Esperava 20 segundos pra mensagem chegar. A gente não sabia porque isso aconteceu no 192. Fui testar no meu art, que tem o 193 no caso. Coloquei e liguei. Os dois conversaram. Falei, puta, tem alguma coisa estranha com o 192. Mas eu não achava que isso era tão bizarro assim, né? Eu achava que eu sou a gentidão. Por que vocês estavam usando o 192? Porque... Pelo que eu entendi é que você já tava... Já tinha o 193 lançado. Então. A gente tava usando o 192, porque a nossa aplicação que já tava em produção tava com o 192. Ah, já tava com o 192. Isso. Aí a gente precisava gerar um pacotinho novo e instalar o pacote lá. Simples assim. Só que aí tava... Tá funcionando com o 192. Não tá com problema. Então. Vamos lançar... Lançar em breve com o 193. Aí tipo... A gente viu isso daí. A gente pacotou no 193 e tá pra subir. Aí os testes... Tá funcionando bem. Tá rodando com o number leak ainda. Tá rodando com o number leak. Mas o bom desse bot é que ele não tem state, não tem nada. Simplesmente pode pra consumir. Então você mata e ele volta. Mata e ele volta. É... Mas é assim. Já tá tudo pronto pra subir pro ambiente novo. É só que tá lá o 193. Tá trocando ideia lá no... Um vídeo servidor. Aí cai. Aí volta. Aí fica o offline... Isso é uma coisa legal do GMP. Tipo, ele tá lá mandando mensagem, mandando mensagem. Esse cara morreu. Guarda o offline message. Ele conectou. Todo o offline message volta e ele vai. Tem direito acho que a 2 mil offline messages pro padrão. Então... Ele já morre na hora. Já tem direito e morre e morre. Então ele ficou pra consumir o offline message. Pode ter uns 10 mil restarts pro dia. Então, mas aí tem 24GB de memória pra consumir. Quantas conexões vocês estão usando do Java Verde? Quantas conexões? Quantos servidores estão novos? Então, eu acho que... Qual que era a quantidade de nodes? Cinco? Seis? Ah, boa. É, tudo tranquilo. Eu teria que fazer até IPHP. Apesar da quantidade de mensagens, tá bem de boa, assim. A quantidade de servidores não tá muito grande, não. É, só pra ter uma ideia. Esse Lila Server atualmente tá recebendo 18 mil requests por segundo. Tipo, no geral. Ele tem 4 máquinas e tem 5 alhão de máquinas mandando coisa pra ele de métrica, né? Então, a gente tem 6 Lila Server recebendo no total de 18 mil mensagens. Coisa pra caramba. Cara, respect. Esse aí é um cara legal. E quando você tá lá no GitHub, quem quiser dar uma olhada no Lila Server também. Pra monitoração é muito interessante. Já tá em desenvolvimento, mas... Isso tudo que eu falei aqui, acho que... Só só o bot. O bot eu criei um simples outro no meu GitHub. Eu vou mostrar como funciona, mas... Também não é grande coisa, né? É mais pra lidar com coisas do Lila. O Lila Server quem quiser conhecer também. E quem quiser conhecer, na verdade, o GitHub da LocalWeb. A grande maioria dos projetos que a gente tá lançando agora. É coisa que a gente usava e... Simplesmente não tava bem surto porque não... Sei lá. Não precisava liberar, ninguém tinha pensado em liberar. Aí eu tô mexendo mais... Não só eu, tem outras pessoas também. Mas eu tô mexendo bastante na... Tentar tirar os projetos que a gente usa que pode ser útil pra mais alguém. Escrever documentação, colocar no GitHub, dar uma melhorada no código, licenciamento. Então eu tô vendo bastante essas coisas também. Então quem quiser ficar de olho no GitHub da LocalWeb, Tá surgindo umas coisas legais, lá. De coisas que a gente usa internamente. E não é só nós. Você veio no Community Manager. Tô virando Community Manager, cara. Por isso que eu tava palestrando. Tá brincando. Bem, é isso aí. Mais dúvidas aí sobre XMPP? Tchau. Tchau. Tchau.